e salve cleitons então como é que vocês estão vocês tão bem então sejam bem vindos a mais um vídeo desse canal então no vídeo de hoje vamos reagir comentar o vídeo dentes brasileiros versus dentes europeus gringa vai contar então isso aqui é na visão de uma europeia assim spoiler os dentes dos brasileiros são melhor higiene meu caro higiene os brasileiros são mais higiênico mas de qualquer forma nós vamos saber detalhado então o porquê que uma europeia acha que os dentes brasileiros são melhor claro ela vai falar isso porque se ela não falar isso show show está moscando então se você não é um cleiton torne-se já um cleiton então cleiton são pessoas que estão assistindo aqui nesse canal são pessoas que interagem nos vídeos são pessoas que comentam tá ligado então muito obrigado a vocês que estão a reagir nos vídeos estão a recomendar e é isso então vocês sabem como é que esse canal esse canal é único canal mas único canal mesmo do youtube que é sem mais que 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 321 e olá povo brasileiro aqui de novo olá para quem ainda não me conhece meu nome é edita eu sou da polônia e gosto de descascar nos brasileiros brasileiros e nos poloneses hoje tem uma brincada porque o povo também se ofende quando você diga que europeu tem dente tão bonitinho povo falando como que é que brasileiro nos julga chega aqui me perguntando se eu tô tomando banho se eu tô escovando dente direitinho quantas vezes por dia com certeza que eu tô escovando dente todos os dias tomando banho cinco vezes por dia os brasileiros escovam os dentes acho duas vezes ao dia ao trecho não escovam a cada refeição claro nem todos brasileiros né mas acho que no geral a regressa né eles escovam a cada refeição já os europeus um europeus até o banho a já vi relato de alguns que ficam tipo 3 4 dias sem tomar banho tudo mentira tudo mentira gente aquela coisa de higiene vou dizer já andei nas casas dos colegas dos amigos e eu vejo que higiene gente é eu não sei né eu também capricho no sabão a parte do dia quando eu cheguei no brasil porque toda hora meu marido estava me mandando para tomar banho fala menina vai tomar banho vai tomar banho e eu mesmo aprendi a tomar banho direitinho no brasil eu tô falando sinceramente tá é vergonha tá que eu amo e com tantos anos idade meu aprendendo tomar banho no brasil sim é verdade mas ninguém vai falar isso para vocês nenhum europeu vai dizer isso porque é vergonha e os outros canais de youtubers como eu com certeza vão mentir para você mas meu canal meu povo é bem desagradável para todos então eu aprendi a gente de tomar banho no brasil e cristão de dentes mas como que é que europeu tem dente tem um estragador olha dente de inglês é uma coisa é uma coisa Deus a mais é um pra lá um pra cá um subindo pelas costas um subindo por ouvido é uma coisa e preto ainda gente muita chá muito chá lembram e os ingleses bebem muita chá os holoneses até mais os russos muita ainda a gente mais do que a fuma uma gosta de fuma a ea ea o cigarro também estraga muito os dentes a meu vida aquele vizinho lá morreu de câncer de pulmão, mas tudo bem, eu tô com dente estragado, mas ainda tô na galera, tô vivo, né? Tem diferença de dente do Brasil e da Europa, tem sim, gente. Olha isso, eu tô com aparelho. Quem não sabe, por favor, deixa o like e se inscreva no canal, que ainda não sabia que eu tenho aparelho nos dentes, por amor de Deus. Gente, a luta pelos dentes aqui na Polônia é bem difícil, tudo é difícil. Eu coloquei meu aparelho no Brasil de graça, ah, de graça, pagando plano de saúde de a cerca de 37 reais por mês e quando você paga um plano de saúde no Brasil, você pode fazer qualquer coisa com seus dentes. Mas acho que depende do nível do plano de saúde, né? Não é qualquer plano de saúde que envolve isso. Você pode acertar, gente, é mais barato com certeza. Eu precisava, pra colocar meu aparelho, foi um processo muito grande, porque eu precisava tirar dente da cá, tira dente pra lá, tira dente daqui, tira dente daqui. Os dentistas estavam me falando, se aquele dente vai tocar no nervo, você vai ficar toda assim tortinha, linda, maravilhosa, gostosa. Todo mundo vai querer você mesmo. Então, gente, a questão é essa. Na Europa, com certeza, é muito caro como vai fazer. Porque é caro, gente, é caro, tá? Aqui é caro. Cada um dente que você faz é 100 lote, quase 100 reais. Aparelho custa 2 mil. Aquele aparelho que eu coloquei aqui de graça, no Brasil custa 2 mil. Na Polônia custa 2 mil reais, no Brasil é de graça. Ela já tá começando a se embaralhar, já. Mas não, não, com certeza, tudo culpa é do dinheiro, tá? Mas pasta de dente tem de dois lote. Tem de dois lote, pasta de dente, mas, povo, não escova, não escova. Escova de dente, eu vim no promoção de um lote, gente. Aqui é assim, simples, simples, mas não, pra quê? Pra que escovar tanto dente, tanto dente? Não precisa, não, Edita. Uma vez por dia, uma vez por dia, resolve tudo. A gente levanta de manhã e fala o seguinte, por que eu vou escovar dente que daqui a pouco eu vou comer? Brasileiro não. Ele levanta, escova dente direitinho, come, escova dente de novo, vai beber chá ou café, chá quando tá doente, mas mais café, escova dente de novo, come um almocinho pequeno, leva pro trabalho, escova dente, aí o processo leva, sabe? Escovação de dente cinco vezes por dia. Eu de onde não vou, pego minha escova de dente, minha pasta de dente, e as pessoas na Polônia falam, tu é doente, né? Eu sei por que você é assim, né? Porque no Brasil mesmo não tem água, né? Não tem boa escova de dente, não tem boa pasta, gente, tô falando sério, tá? E por isso você tá arrasando aqui no sabão. Caraca, eu achei que ela tava de zoeira. Afinal, tipo, dizem mesmo essas coisas na hora real, né? Sabe? Eu não sei o quê. Eu falo, gente, Deus não mais, sinceramente, vocês ainda estão tão desinformados, o brasileiro limpinho, mas como que brasileiro limpinho se lá tem favelas? Minha fofa. Se alguém entrava na sua casa, sua casa tão maravilhosa, linda, maravilhosa, ia ver sua sujeira, sua casa, minha europeia, ia ser chamada favela também. Favela é outra coisa, tá? Ler no dicionário que é favela. Eu sei que algumas pessoas vivem na sujeira, não importa se é polonês, se é russo, se não sei quem é, mas dente, dente, gente, dente é importante, importante. Eu gastei fortuna. Se eu vou dizer a vocês quanto dinheiro eu gastei pra fazer meus dentes na Inglaterra, por exemplo, tirar dentes, na Inglaterra eles não tiram nenhum dente, nenhum dente aqui, aquele dente aqui que a gente tira, às vezes que nem cresce, na Inglaterra jeito nenhum. Você pode ter fortuna do mundo, ninguém vai tirar seus dentes. Assim, eu não vou mentir, pessoal. Eu já tô a ficar de saco cheio desse vídeo. Ah, eu podia ouvir mentir, tipo, fingir que tipo, ah, tu vai gostar muito do vídeo. Assim, tipo, nos primeiros minutos, tava bom, pá. Mas assim, eu não gosto desse tipo de humor. Eu odeio esse tipo de humor dela e tipo... Então, o fato da mente ela tá falando muito rápido, ela quase que nem tá respirar. E ela quer ser engraçada, ao mesmo tempo que ela tá passando uma informação muito importante. Vou aguentar por vocês, pelo conteúdo, pelo bem do conteúdo, eu vou continuar com o vídeo. Nunca, não existe regra de escovar dentes lá. Não, não tiram, jeito nenhum. Por isso tem aqueles dentes de crocodilo misturado com dinossauro e tudo saindo pela boca pelo olho, tá? Tudo, tudo bem estragado. E a partir do dia que eu comecei de morar no Brasil, aprendi a tomar banho bem caprichado, com muito sabão. Muito sabão mesmo, gente. Muito sabão. E ainda o povo fala que aqui no Brasil, assim, lá no Brasil não tem água potável. Eu tomei tanto banho também. Aí agora a escavação de dentes, gente, é uma coisa de rutinha da vida. Mas fazer o quê? Mas se você pergunta, um europeu, por que o dente dele tá estragado? Porque eu entendo, tá? Tem alguns problemas, mas por que tá sujo? Ele vai te dizer que tudo é culpa de chá. Tudo é culpa do dentista aqui, bem caro. Mas, gente, então, se inscrevam no canal, deixem um like e até na próxima. Depois vou descontar mais nos europeus. Povo que se acha, Deus é mais, né? Imagina, você vai namorar alguém e alguém te dá aquele sorriso de dente preto mistrado com crocodilo. Deus é mais, eu tô fora mesmo. Agora vocês sabem, sabem muito bem por que as mulheres da Polônia gostam dos homens brasileiros. Que eles têm um dente de Hollywood, todos brancos, todos lindos, maravilhosos, grandes. E riso dele. Gente, nosso riso nos representa. Nosso riso nos representa se você tem boca toda suja. Tipo assim, a gente só não quer ser brasileiro por causa dos dentes, né? Mas eu entendo, é humor, não sei o que é. Mas assim, tipo, é que os brasileiros chavecam muito bem. Sim, os brasileiros são bons em chaveco. Então, acredito eu que não tem, assim, nenhum país que supera o chaveco brasileiro. Eu não queria beijar aquela boca, não. Tchau. Eu acho que eu vou escovar dente porque comi banana. E aquela foto me assusta. Deus é mais. Sabe o que? Eu acho de verdade que a gente não escova dente por causa do governo. Estou falando sério. O governo que é o culpado. Tudo é culpa do governo, tá? Tudo é culpa de socialismo, de primeira e segunda guerra e comunismo, pós-comunismo. Todo mundo é culpado. Todo mundo é culpado, tá? Naquela época era tudo caro, tudo caro, tudo caro. Aí é tudo culpa do governo. Tudo culpa do governo. Dente estragado, preto, feio, danado. Tudo culpa do governo. Mas... Aquela gringa tá generalizando, colocando todo mundo na caixa. Falando que europeia é assim, brasileiro é assim. Para, por favor. Para. Chega. Tem mais vídeo dele. Então, se vocês quiserem me torturar... Eu posso assistir isso aqui. Eu posso assistir isso aqui na boa. Pelo menos o conteúdo. Meu Deus. Caraca. Ah, é assim. Acho que vocês já sabem que tipo assim, eu não sou o canal. Uau! Que legal! Daora! Gostei! E tchau! Não! Não! Tipo assim. Eu... Aqui eu ajo... Como uma pessoa normal. Mais ou menos. Claro. Eu faço algumas gracinhas e não sei o que. E assim. Também quem não gosta da forma que eu... Faço o conteúdo. Não! Na boa. Tem todo o direito também. Como eu também tenho o direito de não gostar... Da forma como ele apresenta o conteúdo dela. Não sei se vocês estão conseguindo... Pegar uma insete. Ah! Eu não tenho muita coisa a falar sobre isso. Acho que tudo ela também já falou no vídeo. Eu também já falei durante o vídeo. E se você assistiu a tia aqui. Comenta. Salve Clayton. O conteúdo, tá? Não. Comenta só Salve Clayton, tá? E não esqueça de deixar o like no vídeo. E também... Comenta aqui o nome do doutor dentista. Ah! Meu Deus. Já estou começando a entrar em umas coisas que não tem nada a ver. Ah! Ah! Vou agora para o trampo. Então, fiquem bem. Ah! Se cuidem. Está tendo dois vídeos ao dia. E a noite vai ter um vídeo. Também. É isso. Tamo juntos. Hummm. Tchau. Tchau. Tchau.